Começou hoje o período de inscrições para a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. As informações estão aqui no telão, vamos dar uma olhada? São 5.120 vagas para polos em 155 cidades paulistas. A prova vai ser dia 14 de julho, a uma hora da tarde. A taxa de inscrição é de R$ 49,00 e as inscrições seguem até o dia 26 de maio. E as informações completas, o caminho para o edital, está tudo lá, no nosso portal, tá? www.asbtinterior.com